E agora que você entendeu isso, eu quero te mostrar o método M-PRO. Bora pessoal, bora. O que é o M-PRO? Não tem nada a ver com o Murilo, tá? M-PRO quer dizer o seguinte, ó. M de meta. Esse é o primeiro passo do nosso método. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Você precisa aprender a definir metas corretas e que estejam de acordo com a sua prioridade. Pra isso, você tem que conhecer os seus valores mais íntimos. O que realmente importa pra você. Você tem que ter metas que estão conectadas àquilo que você realmente se importa. Não são metas porque você viu alguém conseguindo, ah, nossa, eu gostei, vou pôr uma meta dessa pra mim, né? Não. E falando sobre meta, você vai ter uma, no máximo duas metas pra trabalhar por vez. Você pode colocar quantas metas você quiser, mas você vai escolher uma ou duas pra trabalhar. Porque depois de definir as suas metas, que é da letra M, M-PRO, nós vamos pra letra P. P do quê? Plano. Plano. Você traçou o seu objetivo, agora vamos criar um plano. Qual o plano de ação que você vai tomar? Quais são as ações necessárias pra você chegar lá? E quais são as datas pra você alcançar cada um desses pontos? Se você não tem um plano, você tá planejando em falhar. Você falhou em planejar, você tá planejando em falhar. Não é só um jogo de palavras, é um fato. Sem planejamento você não vai chegar, bebê. Esquece. Vira só um desejo no modo zumbi. Totalmente perdido, cego, você tá no escuro. Então, esse é o segundo passo do nosso método. Plano. Terceira letra, letra R. RD. Rotina. Rotinas. Apenas planos que são implementados no campo de batalha são conquistados. Você só vai ter algum impacto se você pegar aquele plano e colocar na sua rotina, do jeito que você precisa. Você não pode depender da motivação pra chegar onde você quer. Você não pode depender da sua motivação pra entrar em ação. Você não pode depender da motivação pra fazer as coisas acontecerem. Você tem que ter uma rotina que proteja a sua execução. Não é isso? E o quarto ponto, a letra R, é do quê? De otimização. Pessoal, nenhum plano registra o campo de batalha. Você criou metas pra ADOV23? Você definiu objetivos pra ADOV23? Você criou um plano? Você implementou esse plano na sua rotina? Eu mostro cada um desses pontos na prática daqui a pouquinho. Você agora vai ter que otimizar. Você agora vai ter que olhar pro que não tá funcionando? E ao invés de ficar se punindo, se martirizando. Ah, não deu certo. Ah, sabia que não adiantava definir meta. Ah, não tá rolando. Ah, isso e aquilo. Você vai fazer o quê? Opa, bebê. Vamos lá. O que eu posso ajustar aqui? O que eu posso aprender aqui com isso? Pessoal, o erro é aprendizado. O erro não é pra você ficar se punindo. Você só errou porque você agiu. Para de se punir, cara. Para com isso. Para. Apenas ajusta. Resolve. Melhora. Eu uso a seguinte frase do nosso curso 12 em 12. Saiba da rota? Volta. Qual o problema? Volta. Sem drama. Sem choro. Não é? Não.